Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? E a receita de hoje é esse bolo de churros com cobertura de chocolate, mas você pode preparar ele também com doce de leite ou com a cobertura que você quiser. Fica muito bom também e fica uma massa super fofinha, eu espero que vocês gostem do vídeo. Então aqui a gente já vai começar pela massa, eu tenho três ovos, eu já separei as claras das gemas e aqui eu vou bater só as claras e vou deixar ela firme, não precisa bater demais. E o ponto das claras são esse, quando você vira o pote ela não cai porque estão firmes e agora vamos reservar. Lembra de deixar seu forno já pré-aquecido a 180 graus para receber essa massa e não ter oscilação de temperatura. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar refinado, tenho também uma colherzinha essa de café de essência de baunilha e eu vou colocar nas gemas, aqui tem as três gemas que a gente já tinha reservado. E vou colocar também quatro colheres de sopa de margarina sem sal e vou misturar tudo muito bem até ficar um creme. E a xícara que eu estou usando para essa receita tem 200 ml de capacidade e eu também vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo por gramas também. E eu bati tudo muito bem até formar um creminho e agora eu vou colocar uma xícara e meia de leite integral, ali eu só misturei um pouquinho para não espirrar muito leite e agora eu vou bater muito bem. E se você já estiver gostando desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você é novo por aqui e ainda não for inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e participe também do meu grupo no Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois de misturar muito bem, agora na velocidade 1, eu vou colocar uma colher de sobremesa de canela em pó e duas xícaras de farinha de trigo. E lembra sempre que farinha de trigo é só misturar, não é bater, que se você bater demais a farinha vai gerar o glúten e isso faz solar o bolo. Ali eu já misturei tudo muito bem e também tenta não deixar grumo que os gruminhos também faz murchar. Agora vou colocar nessa massa as claras que estavam reservadas e vou colocar também uma colher de sopa de fermento químico e vou misturar sempre de baixo para cima. Se você quiser fazer o processo da farinha de trigo e das claras com o fuê, também dá. Faz esse processo sempre com muita delicadeza porque você não quer tirar o ar que você colocou nessas claras. E se você fizer esse processo sempre com muita delicadeza, o seu bolo com certeza vai ficar muito fofinho. E essa forma que eu estou usando é a forma piscina, eu vou deixar a medida na descrição do vídeo. E eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Com margarina, 80% lipídios, ela solta bem mais fácil. Então, para essa forma, dê preferência para untar com margarina e não óleo. E para untar a forma não tem segredo, é só passar a margarina e depois polvilhar a farinha de trigo e tirar o excesso da farinha. E eu levei o bolo para o forno, lembra sempre, forno já pré-aquecido e eu assei o bolo por 45 minutos. E para essa cobertura eu usei 350 gramas de chocolate nobre, mais uma caixinha de creme de leite, que dá 200 gramas. Derreti no microondas de 30 e 30 segundos até ficar bem derretido, porque eu quero em ponto de bico. E primeiro eu coloquei um pouco de creme de leite, depois eu fui agregando mais. E é só misturar tudo muito bem. Mas, como eu falei no começo do vídeo, você pode fazer esse bolo com doce de leite também, que fica muito gostoso. Mas eu, particularmente, prefiro com chocolate. E se você quiser no ponto de bico, é só deixar agora a cobertura esfriar. E aqui o bolo já assou, eu assei em 45 minutos, mas depende muito do seu forno. E para você saber se está bom, espeta um palitinho no meio, se ele sair sequinho, já está pronto. Mas não abre o seu forno antes dos 30 minutos, que o bolo sempre está formando a estrutura nesse tempo. E aqui nesse bolo, eu gosto sempre de fazer esses furinhos. Principalmente quando é um bolo que vai uma mousse, que é mais molinha, porque a cobertura entra. E ali, a minha ganache ainda estava bem molinha. Aí eu fui colocando, porque vocês vão verem, esses buraquinhos puxam um pouquinho de ganache para dentro. Mas esse processo é totalmente opcional. Vocês viram ali, que ele puxa? É só você esperar um pouquinho, que ele vai puxando. E você pode também regar essa massa com uma calda de água, açúcar e canela. Também fica bem saborosa, mas é opcional. E aqui eu não consegui gravar na hora que eu estava decorando com a manga. Mas eu deixei a minha ganache descansar 30 minutos. Coloquei a ganache em uma manga de confeitar com um bico 1M. E só apertei em cima. Também não tem segredo. Mas você pode fazer ele sem a manga de confeitar, que fica lindo também. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.